Saiu em liberdade o suspeito de ter raptado Luana, na adolescente que esteve desaparecida durante oito meses. Apesar de estar em cativeiro, a jovem agora com 17 anos teria acesso ao telemóvel e hipótese de fugir. O caso está a provocar perplexidade na sociedade e na própria polícia judiciária, que ainda não fechou a investigação. Luana, a jovem que esteve em cativeiro durante oito meses, tinha acesso a telemóvel e era livre de movimentos numa casa em que, além do suspeito, mais pessoas a frequentavam. Luana poderia ter pedido ajuda, mas viveria o que os investigadores acreditam ser uma bolha, absorvida pela ideia de um romance e pelo vício dos jogos online. A casa do sequestro é também outro ponto de interrogação. O sequestrador vivia numa boa moradia em Évora com a mãe e até os filhos do homem frequentavam a vivenda e ninguém estranhou a presença de uma adolescente na casa. Luana ficava habitualmente num quarto ou num sótão quando recebiam visitas na habitação. O homem, considerado um indivíduo estruturado e integrado na sociedade, terá conhecido Luana através dos videojogos online. Trocavam mensagens escritas e de áudio até que o homem iludiu e convenceu a pequena a fugir com ele. Luana tinha sido vista pela última vez no dia 30 de maio de 2022 a caminho da escola. E apesar do alerta de desaparecimento e os indícios de sequestro, a polícia judiciária só conseguiu ter acesso aos dados do telemóvel e à respectiva localização cinco meses depois. Tudo porque a juíza do Tribunal de Leiria recusou os pedidos do Ministério Público por duas vezes com base na lei dos metadados. Ouvido em primeiro interrogatório judicial, a juíza decidiu manter o suspeito em liberdade até o caso chegar a julgamento. Ficou, no entanto, proibido de contactar Luana por qualquer meio e também proibido de se aproximar de Leiria, o Conselho de Residência da Menor. O arguido deverá ainda ser alvo de exames médicos para certificar se tem ou não estabilidade psíquica.